Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Drama vivido pela família de Cristiano Araújo e filhos sofrem. Família de Cristiano Araújo vive novo drama e até filhos sofrem. Os dois filhos do cantor Cristiano Araújo, morto em 2015 em um acidente de carro, ainda não receberam o valor do seguro do carro do sertanejo. De acordo com a justiça, o dinheiro está na conta do processo do inventário. Até então, os responsáveis por João Gabriel, de 9 anos, e Bernardo, de 5 anos, estavam disputando o valor com um empresário, que não teve o nome divulgado. Informações dão conta de que a range rover do cantor ainda estava vinculada ao homem. Porém, recentemente, as duas partes entraram em acordo e foi combinado que os filhos do cantor receberiam o valor de 412 mil reais. Não foi o que aconteceu. O dinheiro foi parar em uma conta do inventário de Cristiano Araújo, que ainda não está finalizado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou?